E aí galera, aqui é o Fala Marinal Estou aqui providenciando mais conteúdo de CV9 recente Uma coisa que o pessoal pede também, eu sempre tento variar Então essa aí é Vila, também é um CV9 recente O player que atacou essa Vila, o Guerreiro BR, também é um CV9 extremamente recente Ele tinha Rei 10, Rainha 5, Golem 1 O Rogue dele era 4 Ele ainda não tinha Lava, não tinha Baby Dragon Então ele foi meio que obrigado a atacar essa base de Rogue Uma coisa que também eu queria comentar aqui É extremamente importante quando você chegar no CV9 Desbloquear o Lava o mais rápido possível Desbloquear o Baby Dragon São pontos extremamente importantes Quanto mais tropas, quanto mais variações de tropas Mais coisa você vai conseguir fazer Esse player infelizmente não tinha o Lava Eu observei a Vila dele, ele está upando o quartel pro Lava ainda Porque ele é extremamente recente Mas, vou dar mais algumas ideias Na minha opinião, essa base está muito mais fácil pra um golo aluno Do que pra um golo em Hogs Ele foi meio obrigado a atacar de Hogs por causa disso Mas, por exemplo, vou explicar algumas coisas aqui Por que está mais fácil pra golo aluno? Porque a rainha está separada do rei E a rainha está próxima de uma defesa Ainda tem outro ponto Que tem a possibilidade de pegar um Lava level 4 no castelo Um Lava level 4 com essas defesas Essas defesas que são praticamente defesas de CV8 Ele fica imortal Então, tem mais esse outro ponto Tu pega um golo em level 5 Mas ele não faz tanta diferença igual um Lava level 4 Então, por exemplo, se eu fosse um CV9 recente Com Lava 1 Não precisa de Lava 2 pra dar PT nesse nível de base Entenderam? Lava level 2, talvez pra um CV9 full Alguma coisa desse tipo Mas Lava level 1 nessa situação já é o suficiente Até porque tu pode pegar um Lava level 4 pra dar um suporte Mas, entendeu? Pra dar uma fortalecida Aqui, ó Nessa posição, por onde eu faria entrada? Qualquer tipo de entrada Podia ser entrada com Hogs Podia ser entrada com golo aluno Tu tem que fazer uma entrada por uma lateral Que seja fácil afunilar Não tenha muita vida E não tenha muito dano Então, na minha concepção Essa é a melhor lateral Entenderam? Na minha concepção Eu entraria por aqui É porque aqui por esse lado Tu não consegue pegar a rainha Por aqui tem muita vida E tem muito dano Então, eu entraria por aqui O que poderia ser feito? Aqui dá pra soltar alguns servos Tá longe dessa torre aqui Dá pra criar o afunilamento Aqui dá pra soltar Se tivesse o Baby Dragon Eu soltaria um Baby Dragon aqui Que o Baby Dragon tem uma função dupla Além de ele levar a torre arqueira Ele ainda cria o afunilamento Entenderam? Se eu soltar ele sozinho aqui Eu garanto que ele leva a torre arqueira Mesmo sendo leve um E Caso tu não tenha o Baby Dragon Eu soltaria dois balões E dois servos atrás Então, eu soltaria dois balões E dois servos Pra eles limpar esses coletores Ó Construções assim, ó Estão extremamente expostas Tu consegue levar com balão Talvez aqui um balão só Levava Mas eu iria soltar dois Só por garantia Entenderam? Mas nessa situação Uma entrada do golem Dois balões aqui Alguns servos Soltaria o golem com a rainha Aqui nessa posição Alguns servos pra criar O afunilamento desse lado Jogaria o pulo direto Não precisa quebrar dor Pulo direto Já vou acessar o compartimento Da rainha E o compartimento da Defeser Espero um certo tempo Jogo o golem pra dentro Né? E talvez eu até Jogaria uma fúria Aqui nessa posição Né? Pra dar uma Uma fortalecida Até porque o casal dele É um pouco mais baixo E ele tem que levar A rainha Defesa aérea E o castelo Entendeu? Ainda tem um bônus Que ele vai levar Mais duas torres arqueiras Ele vai vir de aéreo Depois E já facilita Depois faria um drop De lavas e balões Três lavas Três lavas Uma quantidade razoável De balões Talvez até Quatro lavas Mas eu prefiro Eu prefiro Só três lavas E o resto de balão Por quê? Porque numa situação Dessa seria Lava level 1 Entenderam? Ele não vai Tancar tanto Então eu iria Prefiro uma quantidade Um pouco maior De balões Talvez três lavas E dezoito balões Algo em torno Desse tipo Com o lava level 4 No castelo Então faz o teu próprio golem E pega o lava level 4 Que ele vai ter Um ganho Bem maior Ele acabou Acabou não fazendo isso Entenderam? Até porque ele viria De lavas e balões Por causa do rei Entenderam? Ó O rei Tá nessa parte É meio chato O casal tá separado A base Que o casal tá muito separado É mais fácil Vim de aéreo É mais fácil Fazer uma entrada Que pega a sua rainha E vim de aéreo Na segunda parte Porque daí O rei Ele não faz nada Ele fica extremamente Inútil Entenderam? Eu prefiro uma coisa Que eu já faço Em bases full CV11 e CV10 Que eu ataco Prefiro Atacar de aéreo Bases que o casal tá separado Vim com lavas e balões No lado do rei Eu acredito que Essa entrada Mesmo com lava 1 Iria dar PT Com facilidade nessa vila Ele fez uma entrada Com golem hogs Porque não tinha lava Só que eu não gostei Da lateral que ele selecionou Pra fazer a entrada Ele fez a entrada Por esse lado Na minha opinião Aqui é o pior lugar Pra tu fazer uma entrada Porque olha quantas construções Tem Entenderam? Com uma quantidade enorme De construções Tem 4 defesas Do único Dois canhões E duas torres arqueiras Então na minha concepção Essa é a pior Lateral Eu faria uma lateral Uma entrada Por essa lateral Então Eu iria Mais ou menos Soltaria alguns servos Nessa posição Pra criar o funilamento Desse lado Aqui eu soltaria Um baby dragon Pra levar Essas duas defesas E levar a torre arqueira Talvez Se não tiver baby dragon Dá pra soltar Dois balões E dois servos Ele levar a torre arqueira E já criar o funilamento Desse lado Aqui dá pra soltar O golem A rainha E aqui Talvez um mago Desse lado Talvez um outro mago Aqui pra ajudar A limpeza Quebraria o muro Nessa posição E jogaria um pulo Mais ou menos Um pulo Um pulo Bem posicionado Aqui Abre Praticamente Toda a base Vai abrir a rainha Porque a rainha Vai pular pra cá E abre o rei Que o rei Ele vai Tendência Ele vir até essa posição Se tu abrir o compartimento Pega o rei Aqui Entenderam Depois faria Basicamente o que ele fez Iria vir com o rogs Eu acredito que estaria muito mais fácil Ele ia fazer a entrada muito mais rápida E os golems iriam apanhar menos Entenderam Como ele selecionou uma lateral Não muito ruim Ele acabou A entrada dele Foi uma entrada Extremamente puxada Ele acabou meio que Levando Mas porque a base Não tem defesas full Garando pra vocês Que se fosse um cv9 full Ele não conseguiria Dar PT nessa base Com a entrada que ele fez Entendeu Então Eu vou mostrar aqui Ó Então ele tá Tem golem leve 1 Casal dele extremamente baixo As magias também Pulo leve 1 Soltou um golem aqui Soltou outro golem Coisa que eu já não gostei Poderia ter soltado a rainha aqui Entendeu Tá extremamente longe Não tem porque sair soltando golem Agora o golem Agora o golem já tá Apanhando de graça Entenderam Esse magro Poderia ter soltado Antes mesmo do golem sair Então eu acredito que Ele desperdiçou bastante Tem 4 defesas do Núnico Os golems estão sendo Detonados aqui Porque são defesas de cv8 Mas se fossem defesas full Já iria prejudicar demais Ele tá segurando a rainha Ele demorou bastante Outra coisa que encheu pouco saco A posição de quebra do muro Como tem muita construção Ele é obrigado a soltar os quebradores Aqui atrás Entenderam É uma coisa que encheu pouco saco Agora Ele não soltou a rainha ainda Aqui ele tá desperdiçando Tá usando o mago Nessa posição Quando poderia ter usado um servo Um servo aqui Nessa camada do construtor E eu vim pra frente Eu vou levar isso aqui Então Ó Uma outra coisa que eu percebi Ele tá utilizando Ele não pegou bowler no castelo Ele pegou um golem level 5 Eu particularmente Eu acredito que bowler Tá bem mais forte Eu faria essa entrada Que ele fez com Dois golems E pegava bowler no castelo Mas caso tu não consiga pegar bowler Pode ser que esteja num clã Que o top 1 é tu mesmo Entenderam? Então tu não consegue pegar bowler Porque não tem mais ninguém O pado Pra te doar Numa situação dessa Tu pode pegar valks Pode pegar valk level 5 É porque Alguém te doa valk level 4 E aumenta um level É algo razoável Ou tu pode pegar um golem level 5 Mas tu tem que Tem que entender Quando tu pega um golem Um golem Tu não tá levando bowler Tu não tá levando valk Tu tem que jogar mago pra dentro Entenderam? Porque se tu soltar Só 3 golems pro meio Eles não vão fazer nada Ainda mais sendo uma rainha level 5 Que tem um dano extremamente baixo Então numa situação Que tu tá tirando os bowlers E levando um golem No lugar dos bowlers Tu tem que jogar mago pro meio Pra eles Pra eles darem o dano Porque só jogar 3 golems pro meio Não vai adiantar de 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 muita coisa Eles vão tancar Mas ninguém vai conseguir Limpar o centro da base Então Vocês tem que ter essa ideia Numa entrada com o bowler O bowler já faz essa função O bowler já vai limpando O meio da base Ele fazia a função dos mago Mas quando tu tá levando o golem Então Você já tem que Ter mais essa percepção Tá Ele quebrou o muro Tá soltando uma coisa Que eu não gostei Ele soltou as valks Antes do rei Tem que soltar o rei antes Porque as valks São muito mais rápidas Ó As valks já estão lá no meio da base Já estão entrando aqui E o rei Ele fica um pouco pra trás Aqui ele jogou uma fúria Ele jogou uns quebradores Ele acabou quebrando até esse ponto Aqui Foi uma coisa boa Aqui ele jogou o pulo Ó O pulo vai permitir ele acessar Até o compartimento do rei Ele tá fazendo o surgical Por esse lado Em si o surgical dele foi bom Soltou aqui Nessas posições Aqui eu acredito que ele se precipitou um pouco Aqui ele poderia ter usado um balão Dois balões Dois balões aqui Dois balões aqui Entenderam? Iria facilitar bem mais Quando tem esse tipo de defesa exposta Eu prefiro levar com o balão Então Ficou meio puxado Aqui ele jogou um poison Pra travar o O rei com as caveirinhas Aqui ele jogou uma cura Então Em si Ó Eu não gostei Que aqui ele soltou os hogs no morteiro Deveria ter soltado na Torre Arqueira Que jogou a segunda cura Então No final Ele acabou dando Dando PT Com Com o hog Level 4 O que foi bom Não são Não é Qualquer player que consegue Fazer esse tipo de coisa Mas É Tem muitos ajustes A serem feitos Eu acredito que ele deve estar começando O CV9 Então É Não sei se ele vai ver esse vídeo ou não Mas quem já foi Quem já foi CV9 recente É bom já ter mais ou menos Essa Essa ideia Entenderam? Então Eu vou ver se eu Se eu providencio mais Conteúdos desse tipo Eu particularmente gostei Desse ataque Na minha concepção Foi um Foi um Foi um ataque bom O player teve bastante calma Pra efetuar o ataque É Mas E Hog 4 É uma coisa que eu Não encontro com Muita frequência Então Por isso que Quando eu vi esse ataque Eu pensei Ele vai se encaixar Perfeitamente Então Credo que seja Só isso Só espero que vocês gostem do vídeo E Abraço aí Galera